Decreto 6049, de 27 de fevereiro de 2007, aprova o Regulamento Penitenciário Federal. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto nas leis 7.210, de 11 de julho de 1984, e 10.693, de 25 de junho de 2003, decreta, artigo 1º, fica aprovado o Regulamento Penitenciário Federal na forma do anexo a este decreto, artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Anexo Regulamento Penitenciário Federal Título 1 Da organização, da finalidade, das características e da estrutura dos estabelecimentos penais federais. Capítulo 1 Da organização Artigo 1 O sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Artigo 2 Compete ao Departamento Penitenciário Nacional, no exercício da atribuição que lhe confere o parágrafo único do artigo 72 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, a supervisão, coordenação e administração dos estabelecimentos penais federais. Capítulo 2 Da finalidade Artigo 3 Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Artigo 4 Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, previsto no artigo 1º da Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003. Artigo 5 Os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Capítulo 3 Das características Artigo 6 O estabelecimento penal federal tem as seguintes características Inciso 1 Destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado Inciso 2 Capacidade para até 208 presos Inciso 3 Segurança externa e guaritas de responsabilidade dos agentes penitenciários federais Inciso 4 Segurança interna que preserve os direitos do preso, a ordem e a disciplina Inciso 5 Acomodação do preso em cela individual e Inciso 6 Existência de locais de trabalho, de atividades socioeducativas e culturais, de esporte, de prática religiosa e de visitas, dentro das possibilidades do estabelecimento penal. Capítulo 4 Da estrutura Artigo 7 A estrutura organizacional e a competência das unidades que compõem os estabelecimentos penais federais Serão disciplinadas no regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional Artigo 8 Os estabelecimentos penais federais terão as seguintes estruturas básicas Inciso 1 Diretoria do estabelecimento penal Inciso 2 Divisão de segurança e disciplina Inciso 3 Divisão de reabilitação Inciso 4 Serviço de saúde e Inciso 5 Serviço de administração Título 2 Dos agentes penitenciários federais Artigo 9 A carreira de agente penitenciário federal é disciplinada pela Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003, que define as atribuições gerais dos ocupantes do cargo. Artigo 10 Os direitos e deveres dos agentes penitenciários federais são definidos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo da observância de outras disposições legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 11 O Departamento Penitenciário Nacional editará normas complementares dos procedimentos e das rotinas carcerárias, da forma de atuação, das obrigações e dos encargos dos agentes penitenciários nos estabelecimentos penais federais. Parágrafo único A diretoria do sistema penitenciário federal adotará as providências para a elaboração de manual de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias, para cumprimento do disposto neste regulamento. Título 3 Dos órgãos auxiliares e de fiscalização dos estabelecimentos penais federais Artigo 12 Parágrafo único As competências dos órgãos auxiliares serão disciplinadas no regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Capítulo 1 Da Corregedoria Geral Artigo 13 A Corregedoria Geral é unidade de fiscalização e correição do sistema penitenciário federal, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão dos administradores das unidades subordinadas ao Departamento Penitenciário Nacional. Com vistas à proteção e defesa dos interesses da sociedade, valendo-se de inspeções, investigações e decorrência de representação de agentes públicos, entidades representativas da comunidade ou de particulares ou de ofício, sempre que tomar conhecimento de irregularidades. Capítulo 2 Da Ouvidoria Artigo 14 A Ouvidoria do Sistema Penitenciário Nacional é órgão com o encargo de receber, avaliar, sugerir e encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no Departamento Penitenciário Nacional, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes à pessoa humana no âmbito dos estabelecimentos penais federais. Título 4 Das Fases Evolutivas Internas da Classificação e da Individualização da Execução da Pena Artigo 15 A execução administrativa da pena, respeitados os requisitos legais, obedecerá às seguintes fases. Inciso 1, procedimentos de inclusão. Inciso 2, avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para o desenvolvimento do processo da execução da pena. Artigo 16 Para orientar a individualização da execução penal, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Parágrafo 1 A classificação e a individualização da execução da pena de que trata o caput será feita pela Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 2 O Ministério da Justiça definirá os procedimentos da Comissão Técnica de Classificação. Artigo 17 A inclusão do preso em estabelecimento penal federal dá-se-á por ordem judicial, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 1 Parágrafo 2 Parágrafo 3 Na inclusão do preso em estabelecimento penal federal, serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1 Comunicação à família do preso ou pessoa por ele indicada, efetuada pelo setor de assistência social do estabelecimento penal federal, acerca da localização onde se encontra. Inciso 2 Prestação de informações escritas ao preso e verbais aos analfabetos ou com dificuldade de comunicação, sobre as normas que orientarão o seu tratamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como os seus direitos e deveres. E Inciso 3 Certificação das condições físicas e mentais do preso pelo estabelecimento penal federal. Artigo 18 Quando no ato de inclusão forem detectados indícios de violação da integridade física ou moral do preso, ou verificado o quadro de debilidade do seu estado de saúde, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único Recebida a comunicação, o diretor do estabelecimento penal federal deverá adotar as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade. Título 5 Artigo 21 Artigo 21 Artigo 21 Artigo 21 Artigo 21 A assistência psiquiátrica e psicológica será prestada por profissionais da área, por intermédio de programas envolvendo o preso e seus familiares e a instituição, no âmbito dos processos de ressocialização e reintegração social. Artigo 21 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 21 Artigo 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 21 21 Artigo 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 21